Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é doutora Grace, eu sou cirurgia dentista, eu sou pós-graduada em orto-molecular e eu pratico e ensino odontologia integrativa e biológica. Eu vim falar um pouquinho aqui pra vocês hoje sobre os metais tóxicos, qual é a relação com a odontologia e com a nossa saúde em geral. Mas antes disso, eu preciso convidar vocês pra baixar o meu ebook, que é um conteúdo totalmente gratuito. É um conteúdo que eu fiz pra vocês sobre o meu trabalho, sobre a visão da odontologia integrativa e pra você baixar ele, é só você entrar aqui no link abaixo da descrição desse vídeo, se cadastrar, entrar aí com seus dados e você vai receber por e-mail esse conteúdo. Aproveitem, desfrutem, porque é um conteúdo de muito valor sobre odontologia integrativa e biológica. Então, vamos lá. Eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre os metais tóxicos, elementos químicos, que reagem com outros elementos químicos e quando eles entram em contato com o nosso corpo, eles causam doenças, porque eles desestruturam toda a biologia do nosso corpo. Eles estão em todos os lugares que vocês possam imaginar, nas panelas, nas latas, nas maquiagens, na água, nos alimentos, na energia eletromagnética. Tudo vai ser tóxico pro nosso organismo. Eu queria falar pra vocês, hoje, especialmente sobre o alumínio. O alumínio é o elemento tóxico químico mais abundante na crosta terrestre. Em 2017, foram produzidos mais de 64 milhões de toneladas de alumínio. Isso que está no nosso dia-a-dia, através de latas, de panelas, de utensílios domésticos. Então, este alumínio está dentro das nossas casas. Ele atravessa facilmente pela barreira hematoencefálica e, por isso, ele está muito associado com doenças degenerativas, como Alzheimer, epilepsia, TDAH. Ele pode levar a essas doenças, tá? E muito frequentemente, as crianças acabam desenvolvendo problemas motores, problemas de cognição, de memória, de desenvolvimento. Porque a gestante que entra em contato com o alumínio, a barreira hematoencefálica desta criança é muito mais sensível ainda que no caso de um adulto. Os cremes dentais, os branqueadores, eles têm alumínio na sua composição. E a gente tem que ficar muito atento porque ele compete com o cálcio. E aí, vai causar um desequilíbrio na mineralização esquelética. Nós que trabalhamos com odontologia, precisamos que o osso esteja saudável, que o metabolismo ósseo, muscular, gengival, esteja totalmente saudável. Além disso, a gente não pode esquecer que o cálcio é essencial para que nós estejamos vivos. A contração da musculatura depende da presença do cálcio. Esse cálcio é o mesmo que vai estimular a contração do nosso músculo cardíaco, que é o nosso coração. É importante que nós, como dentistas, independente da nossa área de atuação, nós tenhamos o conhecimento sobre odontologia integrativa e biológica para entregar mais saúde para os nossos pacientes. Muito daquelas desordens que nós encontramos ali na cavidade oral, pode ser a causa raiz desse problema um excesso de metais tóxicos no corpo. Então, eu tenho um curso para vocês sobre odontologia integrativa e biológica. Neste curso, você vai aprender a praticar, a atuar e a mudar as suas consultas, agregar muito mais valor na sua consulta, entregando mais saúde e se destacando no mercado de trabalho. Se você quiser se matricular no meu curso, é só você entrar no link abaixo da descrição desse vídeo e se matricular. E se você gostou desse assunto, deixa aqui um comentário, deixa aqui uma dúvida, uma pergunta ou envia esse vídeo para um amigo, para um parente, para uma pessoa que você gosta muito, para um colega de profissão e me ajude a divulgar a odontologia integrativa e biológica. Muito obrigada e até o próximo vídeo!